E aí pessoal, tranquilo? Eu sou o José Erlã e estou trazendo para vocês aqui mais uma aula sobre números complexos, no nosso mini curso de números complexos e vamos falar hoje aqui pessoal da multiplicação e divisão. E eu falei para vocês, e se você não assistiu as nossas aulas anteriores, é interessante porque a gente precisa entender a ideia de argumento e módulo do número complexo. Por que isso? Porque eu vou mostrar para vocês aqui a forma polar trigonométrica do número complexo e é mais interessante a gente utilizar nesta forma para multiplicar, dividir, encontrar a potência ou aplicar a radiciação nos números complexos. Isso eu falei na aula passada, se você não assistiu, eu vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima para você acompanhar desde a primeira aula. Tá bom pessoal? Os números complexos são importantes, eles são uma nova, já trouxe até para vocês, né? Eles são uma... a gente começa a ampliar os números reais, então a gente tem os números novos aparecendo na área, tá? E esses números, além dos reais, a gente chama de números complexos. Então a gente vai ver aqui a multiplicação e a divisão dos números complexos. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Bom pessoal, se você ainda não se inscrever no canal, se inscreva e curta o vídeo, né? Porque isso aí é muito importante para a gente. Pessoal, olha só, a aula vai ser bem rapidinha, eu não pretendo passar de 10 minutos, porque o nosso objetivo aqui é mostrar para você o seguinte, eu até já deixei aqui o número complexo Z1 e Z2, né? Também é que a gente tem, e eles estão aqui na forma algébrica e eu já transformei eles para as formas trigonométricas, pessoal, ou polar, né? Então a gente tem aqui o Z1 e o Z2 na sua forma algébrica, o Z2, e na sua forma trigonométrica ou polar que estaria aqui, né? Lembrando que esse cis aqui é o cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento, tá bom? Então isso aqui, ó, esse C e S é essa junção, tá? Eu tô juntando aqui todos esses elementos e aqui é o módulo do número. Lembrando, o módulo a gente já sabe encontrar, o argumento a gente já sabe encontrar através da tangente, né? Aplicando a tangente aqui, por exemplo, em Z1, a tangente da parte imaginária, que é 2, dividido pela parte real, que é 1, isso aqui vai ser tangente de 2. Tangente de 2, pessoal, dá aproximadamente 63,43 graus. Eu tô colocando aqui em graus, tá? Então eu já deixei aqui, aqui é o módulo dele, que é a raiz de a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, deu raiz de 5, tá? Então eu já completei aqui as suas formas trigonométricas. Pessoal, olha só que interessante, eu vou apenas mostrar o produto, ou seja, o entendimento geométrico do produto de dois números complexos. Eu coloquei aqui, ó, o nosso Z1, que tá em preto aqui, ó, o nosso número complexo, no plano complexo, tá? E aqui eu tenho o número, o nosso Z2, que estaria aqui, ó, ele estaria aqui, e no plano complexo ele estaria exatamente nessa região, tá? Esse vetorzinho aqui. Pessoal, olha só, se vocês forem ver, ó, o ângulo de Z2 daria aproximadamente 26,57. Eu estaria aqui, ó, 26. Vou colocar aqui 26 pra gente saber quem é, tá? 26,57. E o ângulo de Z1, 63,43. Eu vou colocar aqui 63,43. Vou colocar aqui, eu acho que cabe também 57, né? Então eu tenho aqui vírgula 57. Pessoal, olha só que interessante. Se a gente multiplicar esse número aqui, Z1 por Z2, algebricamente, né? Vocês vão encontrar aí, ó, podem fazer o teste, que o produto entre Z1 e Z2, isso aí, pessoal, vai ser igual a 5i, apenas. A parte real ele não tem, é zero, tá? A parte real aqui, ó, então 1, 2, 3, 4, 5. 5i estaria aqui, é o nosso número complexo, que é o Z1 vezes Z2, tá? Ele estaria exatamente aqui. Olha só que interessante, pessoal. Muito interessante essa parte aqui, ó, porque vocês vão ver, estudando nos livros aí, que a multiplicação de dois números complexos, a gente soma, tá? Os ângulos desses dois números, eles se somam pra formar o nosso número, o produto deles dois, tá? Então olha só que a gente tem um ângulo aqui de 90 graus, e se você somar o ângulo de Z2 com o ângulo de Z1, você vai ver que dá 90 graus, tá bom? Então é exatamente o que tá acontecendo aqui, ó, tá? A gente vai entender bem essa fórmula, tá? Então o argumento, o novo argumento vai ser o argumento do primeiro número somado com o argumento do segundo número. Na divisão já é o contrário, a gente subtrai eles, tá bom? A gente subtrai os argumentos. Então o ângulo, por exemplo, do produto entre Z1 e Z2, a melhor, da divisão quociente, vai ser um ângulo menor, porque vai ser a subtração entre 63 e 26 aqui, tá bom, pessoal? Então esse entendimento geométrico dessas operações é muito interessante, porque às vezes a gente resolve um problema sem precisar fazer o cálculo nenhum, tá? E o módulo deles, olha só que interessante, se você multiplicar Z1 por Z2, você vai ver que o módulo deles é exatamente o produto entre os módulos de Z1 e Z2, ó, o módulo de Z1 é raiz de 5, o módulo de Z2 é também raiz de 5. Se você multiplicar raiz de 5 por raiz de 5, olha só que interessante, pessoal, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é igual a 5. E vocês vão ver que esse, o tamanho de Z, desse produto aqui, ó, é exatamente, é, é exatamente aí o nosso, é, o nosso produto, que vai dar 5, né? Então vocês vão ver que esse tamanho aqui, ó, 5i, é exatamente a distância entre a origem e o nosso número complexo 5i, tá bom, pessoal? Então é muito interessante, eu tô aqui recebendo o meu cachorrinho aqui pra, pra estudar um pouco o número complexo também, o Ted, eu acho que nunca apareceu aqui, né, Ted? Vou botar a carinha aqui, ó, acho que não vai dar pra aparecer aí. Então assiste aqui com a gente, cara. Então a gente tem aqui, ó, o nosso número complexo 5i, que o módulo dele vai ser exatamente o produto dos módulos de Z1 e Z2, pessoal, olha só que interessante isso, né? Então vocês estão vendo que, é, a gente consegue calcular rapidinho o módulo de Z1 pro Z2 por essa forma aqui, ó. Então, por exemplo, se você quisesse calcular Z1 vezes Z2, né, na sua forma trigonométrica ou polar, como é que a gente poderia resolver isso aí? Z1 pro Z2, que é igual a 5, vezes quem, pessoal? Vezes cis, ó, cis, o argumento, a soma aqui, ó, 1 com 2, ou seja, o argumento do número complexo 1 com o argumento do número complexo 2 somado. Isso aqui vai ser igual a 90 graus. Quanto é, pessoal, a tangente? Se você quisesse depois transformar isso aqui na forma algébrica, ou seja, nessa partezinha aqui, é só você tentar calcular aí, né, o cosseno de 90, o seno de 90 multiplicar por i, você vai ver que vai encontrar o 5i tranquilamente, tá ok, pessoal? E o Z1 dividido por Z2 daria quanto, pessoal? Olha só, vai dar a divisão entre os módulos, que vai ser igual a 1, então a gente poderia colocar aqui o número 1, vezes o cis, né, cis multiplicado pelo argumento do primeiro menos o argumento do segundo, então 63,43 menos 26,57, isso aí vai dar 36,86, né, 36,86, ó, 36,86 graus. Então, aqui estaria a divisão entre Z1 e Z2, tá? E aqui estaria o produto entre Z1 e Z2, tá bom, pessoal? Então, foi esse bate-papo é legal, tá? A gente saber como multiplica números complexos na forma polar ou trigonométrica, pra gente entender bem o significado, o significado tanto algébrico quanto trigonométrico, né, ou melhor, quanto geométrico dessas operações, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acabei colocando multiplicação ali, mas, pessoal, a divisão é bem tranquila também, vocês conseguem até demonstrar essas fórmulas que eu mostrei aqui, tá? Aplicando, ou seja, multiplicando, pegando o número complexo Z1 na forma trigonométrica e o número complexo Z2 na forma trigonométrica e aplicando ali a nossa propriedade distributiva, vocês vão ver que vão chegar exatamente nessas duas operações, nessas duas expressões ali que eu estou mostrando pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje foi mais esse bate-papo aqui pra vocês entenderem bem que é importante, antes da gente entrar aí na potenciação e na radiciação, enxergar essa interpretação geométrica do produto da divisão de dois números complexos, como eu mostrei aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê aí na próxima aula. Valeu, pessoal, até mais!